E aí pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós estamos inaugurando um centro de excelência na reparação de veículos E com detalhe assim bem diferenciado O nosso projeto é transformar aqui a Napascar num co-work da reparação automotiva Onde nós teremos aqui uma dinâmica muito grande, ok? E estamos aí aguardando a sua visita para conhecer a nossa estrutura Teremos aqui vários treinamentos de qualificação Incluindo veículos híbridos e elétricos Venha aqui na Napascar para vocês conhecerem A casa é de vocês! A casa é de vocês!